Rapaziada, se liga nessa bicudinha aqui do Jassa, nossa senhora, olha a altura disso caralho, meu Deus, olha aí né, o bagulho é alto demais, o Jassa, o Jassa pra quem não conhece é o irmão do Yago, Yago pra nada, olha os gurinhos, o bagulho é muito louco É de ponto É João Olha isso aí, sonho de consumo né, esse azul aqui também é lindo demais É linda né, é, o bagulho é de ponto né Olha o irmão Vem cá Vem cá O irmão tá ocupado agora, tá lá, oi O irmão mais gato aí do sangue da areia É só, era só pra dar um oi Os guris são ruins Vocês tão de complô aí né Olha aí ó, lavação 24 horas temos né É os guris É os guris É os guris É os guris É só na lavaçãozinha Ai por favor, tá crentezinho não ó Brilhandinho Como é que ficou bonitinho Tu é doido Só um pouco grande Melhor que tá tendo Bora, bora carregar meu Deus Ai, o tio falou de ré no Fontanela a hora que ele saiu Tinha meio assim, ué de ré Algo de errado não está certo né Esperar o Fontanela a sair pra encostar lá pra carregar Olha o doido da Elite 376 Elite 376 é seu Carregar também É os guris, pai A gente não baixou o vídeo Não vai conseguir estacionar Vai Vai, vai Temos só por dar Ai por favor, tô bem abafadinho Se pá, domingo Sábado de noite nós estaremos em Farroupilha Num encontro lá que vai ter de baixo Então meteu o louco lá Libera, libera Demorado pra chamar Mas pra carregar vai ser bem rapidinho Duas em brigadeiro, é uma cada lado E o pau vai estourar Eles são tudo doidos É só buzina pra lá e buzina pra cá E o pau pega E o pau pega É só buzinada que voa né Ontem eu e o Gabriel demos um talento lá no posto Dois em zero Nada se bate um no outro Já dá o ganho Já se mata o bicho Tá ficando maluco E o caminhão encostando E o caminhão saindo Meu Deus Não sei de mais nada Agora chegou uma das partes Pior que eu digo Que eu ia lonar e amarrar Só isso que é só abrir o forrinho Já era também Passar umas cordinhas Tudo certo Ai meu Deus Certo era nem amarrar isso aqui Tem que amarrar Porcelanato ainda Se quis quebrar é mais caro Bora abrir o forrinho Passar umas cordinhas Pra não dar nada errado Vamos bem de boa Bora acelerar agora Seguro tá no litoral Didi Passar aqui Estar aqui ainda Pra Graças Mas ficou dianteiro esse caminhão Seguro carreguei tudo lá pra trás Tu é louco Tem que parar Ó dois eixinhos Olha Meu caralho Não tem problema que aguente Tem que Eu parar aqui no posto Pra comer um negócio E eu vou ir lá no banco Também A Weryka vai ir nos carregos Pra ir lá no banco Pra pegar um dinheiro Porque eu tô sem dinheiro Tinha cinquenta pila Dei vinte pila ainda Pro carregador Vem pra eles carregaram Fiquei com trinta Aí ele lascou Aí deu bom Vou ali tirar um Uns pila Padale Ui uau Hoje foi de mim Três e pouca da manhã Mexendo celular Cargando vídeo No facebook Daqueles vídeos de meme Olha Só derrota Eu me acordei sete horas Morrendo Pua louco Ai 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 Que carguinha Mais tirada Meu Deus E a amarração Nível hard Olha Eu cansei de fazer Amarração bonita Olha Tá pegando fogo Ai 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 Tem que ser Pô Olha o meu Uber lá Uber tem que ter Adesivo de GVN rosa Ai Não é todo Uber Que é assim Olha ali Irmandade shelter Que isso Não ando de Uber 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 Celta Não tem Áudio aqui Ele Não ando de Uber Celta Não Não Olha Deixei as marias ligadas Vai ficar Pergunta Que muita gente Pergunta Por que que eu não ergo Mais o M Por que Primeiro O caminhão não é meu Eu sou funcionário Se fosse meu Eu não ia erguer Também Porque assim Já é ruim De trabalhar O cara aqui Que depende de frete O cara que não tem Uma puxada certa Não tem como erguer Porque eu puxo É o que tiver Eu carrego É piso É arroz É telha É frita É o que tiver O cara se bota Ele não tem como Erguer muito O caminhão É por isso Que eu não ergo Tá desligado E também O PM já tem 38 molas Se fosse pra fazer Alguma coisa Era dar uma arqueadinha Nelas Porque elas são Original Mas também não É muita incomodação Assim o cara já tem Que estar andando Se escondendo De guarda Coisarada E daí pra nós Aqui que temos Que passar o litoral Direto Às vezes não Tem que passar de dia Por causa da carga Às vezes é obrigado A passar de dia Não tem como Passar de noite Daí A altura ideal É essa aqui O cara não se incomodar Negócio de erguer mais O cara se incomoda demais Então rapaziada É isso aí Vão deixando perguntas Aí ó Que daí eu vou respondendo Daí já vai fazendo Vídeo diferente Coisarada Mudando a rotina E já se inscreve aí Porque muita gente Tá assistindo os vídeos E não tá se inscrevendo aí Se inscreve Acione sininho Comenta aí Deixa perguntas E coisa nada É nóis É nóis